Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Ério, do canal Érico Place. Vocês já ouviram falar sobre uma coisa chamada fluxo de caixa? Fluxo de caixa. Não? Eu vou dar uma explicação simples e breve sobre o que é fluxo de caixa. Fluxo de caixa são os seus recursos financeiros ou materiais que também servem como inventário e coisas que você tem. Mas vamos falar especificamente agora de dinheiro. É o seu dinheiro que você tem contra o dinheiro que você tem que gastar. Certo? Isso é o seu fluxo de caixa. É aqui o montante nessa mão que vai ser utilizado nesse outro montante. Isso é fluxo de caixa. De forma simples você já vai falar assim, o que é fluxo de caixa? É o quanto eu tenho contra o quanto sai. Isso é fluxo de caixa. Todo mundo faz fluxo de caixa mesmo não sabendo que faz. O fluxo de caixa existe. Só às vezes. E muitas vezes ele não é trabalhado. Porque eu tenho 10 reais não quer dizer que eu preciso fazer fluxo de caixa. Mentira! Fluxo de caixa é importante. E quem vai nos falar sobre fluxo de caixa hoje, por incrível que pareça, é um desenho animado que é o cara do escudo de Teite... 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 Ah, no... Esqueci o nome dele agora. Do cara do escudo desse anime aqui, ó. Tá? Vou colocar o anime aqui na frente. Esse anime... O que que esse anime tem sobre fluxo de caixa? Hein? Pode não parecer, mas esse personagem trabalha com fluxo de caixa. Ele tem que sobreviver com as finanças que ele não tem. Ele tem que trabalhar com as finanças que ele precisa pra sobreviver numa sociedade que desdenha ele. Ah, mas a sociedade não desdenha ele. Tá. Vamos continuar com isso. Bom. É o seguinte. Fluxo de caixa. Qual que é a parte mais importante do fluxo de caixa? Fluxo de caixa é você saber quanto você tem de recurso e quanto vai sair. Então, você tem que anotar os dois recursos. O quanto sai e o quanto entra. Você tem que saber o quanto entra e o quanto sai. Pra você saber o quanto você pode gastar e onde está indo o seu dinheiro. Então, você tem que saber pra onde vai, de onde vem e pra onde vai. Eu recebo cem reais. Pra onde foram esses cem reais? Onde foram? Eu preciso fazer essa anotação porque ninguém consegue controlar o seu valor sem ter o controle real das finanças. Porque senão você sai gastando à toa em coisas que você não precisa ou que não necessita. E isso a gente vai tratar na sequência sobre essa parte do gastar com coisas. E depois também sobre investimentos e outros tipos de serviços e produtos. Então, quando a gente fala de fluxo de caixa, o fluxo de caixa é exatamente aquele, no jogo de estratégia, é o seu ourinho que você tem lá, que você usou pra gastar nas tropas e que foi pra lá. Outro exemplo legal de fluxo de caixa é... que eu já citei aqui, nessas videoaulas aqui. E aí, são videoaulas. Tá. Nesses os reais. É o tutorial sobre o Taicon. É o Roller Coaster Taicon. Onde você tem o fluxo de caixa de gastos e manutenções dos bens, dos brinquedos, coisa assim. E você tem que fazer com que o parque dê lucro pra chegar nos seus objetivos. Gente, Taicon é maravilhoso sobre finanças. E lá você tem uma planilha de fluxo de caixa. E a gente vai entrar nesse assunto um pouco mais, um pouco mais aprofundado exatamente por isso. Certo? Então, a gente vai estar trabalhando o fluxo de caixa dessa forma. Então, você precisa pegar o hábito de anotar o que entrou e o que saiu. Isso tem que ser um hábito de você saber quanto você tem e quanto você gasta. Para que você analise e saiba onde está indo sua finança e para pensar se você precisa realmente daquilo. E que vai ser o tema do próximo vídeo. Bora lá! Tchau! Tchau! Tchau!